Comprimidos pardos, pílulas brancas, caixas, envelopes e bulas, uso oral, uso adulto, não tome o medicamento sem o conhecimento do seu médico, perigoso, advertência, manter fora do alcance das crianças, precauções, reações adversas, febre, dor toráxica, astemia, taquicardia, vasodilatação, convulsões, insônia, tremor, distúrbios de concentração, cefaleia, tontura, depressão, confusão, alucinações, agitação, ansiedade, irritabilidade e despersonalização. Zumbido no ouvido, distúrbios visuais e alterações do paladar, e ações de hipersensibilidade, variando a ingravidade da urticária até o angiotema, e raramente choque anafilático. Se não houver progresso até a sétima semana de tratamento, é improvável que haja sucesso, e o medicamento deve ser suspenso. Embora as pesquisas tenham indicado segurança, este é um medicamento novo. Podem ocorrer reações imprevisíveis. Em caso de suspeita, o médico responsável deve ser notificado. Vale salientar que o produto não pode ser devolvido, no caso do paciente, após ler a bula, desistir do tratamento. Para outras dúvidas, reclamações ou sugestões, ligue para o 0800 da nossa central de atendimento. A ligação é gratuita. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A ligação é gratuita. Min1. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri